Eu aproveitei, então, meu Deus E o nome dele é Lama Batera Assim, meu Deus Nem tanto tempo pra me aparicionar Que eu sou pra mim pra te perder Eu levei tanto tempo pra me aparicionar E um minuto só pra te perder E o quê? Conhece alguém que joga amor Te amou de loucura, né? Mas eu joguei Quem te atratou, que eu te amou Por um instante, burrice, né? Mas eu joguei o quê? Coração 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 Ela falou que não tem mais conversa Agora, a dor me foi essa Coração 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 É uma loucura, né? É uma loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou, quem já falou Por um instante, burrice, né? Mas eu joguei Mas eu joguei Coração 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 Eu te falei que ela é louca, descarada Rouba a sua brisa com o poder dessa picada Essa menina tem um mistério Quando ela é pina, o agulho fica sério Fica aqui, ó, senta ali, mas não para de pensar Para relaxar, chão as ambigas Vixe a cara, deixe não, pera, bora descer Tá, 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 tá O barulho que ela faz Quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz Quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz Quando começa a quicar Tá, 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 tá É o barulho que ela faz Quando começa a quicar Vai pra cima Fala, minha ameta, minha Vou começar Deixa eu te fazer que ela é louca de estalhada Com a sua brisa com o poder dessa quicada Essa menina tem um mistério Onde ela chega, vem assim, ó Já mais amigas, mexe a cara Para nascer Já mais amigas, mexe a cara e não pode parar, hein Desce Tá, 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 tá É o barulho que ela tá achando com essa quicada Tá, 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 tá É o barulho que ela faz Desceu, desceu, desceu Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicada Tá, 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 tá É o barulho que ela faz quando começa a quicada Pra cima, pra cima, pra cima Viva a batida Vou deixar O nome dela é Eric Paizão